É jogo grande, as duas equipes procurando o gol o tempo todo. Jogando pra cima, jogando pra frente, acho que foi um grande jogo. O jogo foi bom mesmo. A primeira coisa que eu consegui reparar foi como que o Palmeiras tava marcando a saída de bola do Botafogo. Qual que era mais ou menos a ideia por trás. Foi o seguinte, quando o Palmeiras ia marcar lá em cima, o Flaco Lopes apertava o John numa trajetória que ele marcasse o passe pra um dos zagueiros, enquanto tirava o espaço do goleiro ao mesmo tempo. A intenção era forçar o Botafogo a sair pelo lado direito, ou então forçar a bola longa, criando vantagem pros zagueiros ganhar pelo alto dando de frente pra bola. Olha como que ele vai correndo, marcando o passe, ao mesmo tempo que aperta o goleiro, e aqui ele força o chutão. Todas as vezes que ele ia pressionar o John era exatamente dessa forma, e o resultado era sempre o chutão pra frente, ou então o toque lá pro zagueiro da direita, que forçar o jogo por aquele lado do campo também fazia parte do plano do Palmeiras. O que eu acho que pode influenciar muito nessa tática é que o Estevam joga aqui pelo lado esquerdo da zaga do Botafogo. É um garoto novo, leve pra caramba, magrinho, não tem característica de marcação, de pegada forte. Então muito provavelmente isso é um dos motivos pro Palmeiras ficar forçando o Botafogo a sair sempre lá, pelo lado direito. Não fica forçando o moleque novo ou magro bater de frente com um bando de brutamonte na marcação, que nem é a especialidade dele. Deixa ele descansado pra ser a principal arma aqui pelo lado direito quando o Palmeiras estiver atacando. Provavelmente esse era o maior motivo pro Palmeiras forçar a saída do Botafogo dessa forma. Já quando o Botafogo tinha a bola aqui, perto da linha do meio de campo, esse comportamento mudava. Os jogadores deixavam os zagueiros à vontade com a bola no pé e encaixavam a marcação nos meias. Parece que o Albel concluiu que o principal perigo na armação das jogadas do Botafogo era com o Marlon Freitas e o Gregori. Gregori? Gregori? É Gregori ou Gregori? E aí o Palmeiras deixava os zagueiros à vontade, encaixava a marcação no meio quase que de forma individual. E assim abaixou legal a criatividade do Botafogo na hora de sair jogando ali quando o Palmeiras tinha o bloco médio. Só aos dois minutos de jogo, quando ainda tá todo mundo muito frio e as equipes tão se estudando, foi que o Botafogo conseguiu entrar uma vez, mas foi por causa de um errinho na leitura de jogo do Palmeiras. O Rony tava marcando o lateral do Botafogo e aí ele sinalizou pro Piqueires trocar com ele na marcação. Ele ia ficar por dentro com o Luiz Henrique e o Piqueires ia pegar o Damien Soares. Mas aí só essa troca já acabou deixando o Luiz Henrique com vantagem posicional sobre o Rony. Quando o Piqueires abriu pra colar mais na lateral do campo, o atacante do Botafogo teve o corredor interno liberado pra avançar e criou uma situação de perigo. Isso foi aos dois minutos de jogo, ainda tava todo mundo se entendendo ali. Mas a verdade é que com a bola rolando, os zagueiros estavam com dificuldade de sair dessa forma. Aí o Arthur Jorge teve que chamar o Savarino pra recuar um pouquinho e participar mais dessa saída de bola. Assim o Botafogo conseguia avançar um pouquinho mais em campo. Conseguiu colocar a bola na área uma vez e conseguiu uma finalização boa de cabeça. E aliás a chance mais perigosa do Botafogo no primeiro tempo começou com o Savarino por ali e com ele mesmo entrando na área pra dar uma assistência pro Luiz Henrique finalizar. Dessa vez ele parou no Everton. Os goleiros tiveram uma noite inspirada. O Everton agarrou bem, mas o John do Botafogo ele tava impossível. Ele fez duas defesas inacreditáveis no 1 contra 1 contra o Flaco Lopes. As duas valeram gol. O John fez 5 defesas no total e fechou o gol no jogo. Ele recebeu a nota 7.9. E o Daronco, hein? No iniciozinho de jogo, com 3 minutos de bola rolando, o Abel ficou maluco com a arbitragem. Foi no lançamento do Everton que o zagueiro do Botafogo agarrou o Flaco Lopes sendo o último homem. Dá pra ver no fundo do vídeo como que o Abel Ferreira queria a expulsão do defensor. A forma que eu interpreto esse lance é a seguinte. Posição legal do Flaco Lopes. Esse aqui é o momento do lançamento. E o zagueiro que fez a falta é realmente o último homem. Eu entendo a reclamação do Abel. O que eu acho que fez o Daronco aplicar o amarelo em vez do vermelho foi a trajetória do passe. Olha como que o lançamento não foi centralizado. A bola tá vindo numa direção que ainda rolaria uma disputa entre o Bastos e o Flaco Lopes, provavelmente. É um lance com 3 minutos de jogo que mudaria o resto da partida toda. Mas eu acho que pra cor do cartão ser vermelho nesse caso, o lançamento tinha que ter sido um pouco mais centralizado. Mais na frente. De uma forma que o Flaco Lopes estaria absoluto no lance. O VAR concordou com a decisão do Daronco e nem solicitou a revisão. A galera do Botafogo ficou um pouco na bronca quando ele parou um contra-ataque do time carioca alegando um choque na cabeça. Mas foi um choque leve, do pé do Veiga. Não foi nem cabeça com cabeça. Acho que realmente dava pro Daronco deixar seguir. Acho que faltou leitura dele ali naquele momento. Mas eu entendo ele ter apitado porque existe uma orientação pros árbitros pararem o jogo quando tiver um choque na cabeça. É mais prudente pra integridade física dos atletas. Então ele tem essa responsabilidade nas costas. Eu entendo ele ter apitado. Eu deixava seguir. Teve um outro lance com o Caio Paulista que teve tanto braço pra lá e pra cá que ele apitou a falta e depois percebeu que ele se precipitou. O jogador do Palmeiras tinha levado vantagem no lance. O clima tava tão respeitoso e o jogo tão bem jogado que o Daronco na mesma hora pediu desculpa pro jogador do Palmeiras. No outro lance ele poderia ter aplicado o amarelo pro Damien Soares que ele chegou atrasado numa disputa de bola com o Rony. Aliás o Rony apanhou um pouquinho nesse jogo. Ele tomou uma cama de gato numa outra disputa com o Damien Soares. Reclamou de dor numa chegada que ele tomou por trás do Bastos. Numa outra disputa contra o mesmo zagueiro ele tomou uma pesada na cabeça. E o difícil de saber nessa história toda foi o que que doeu mais. O pisão do Damien Soares no Rony. A bolada no queijo que o Veiga deu no Arthur Jorge. Ou a pesada na bola que o Flaco deu no John. Que foi logo depois de uma daquelas defesaças que ele fez. Vendo assim parece que o jogo foi violento né. Mas não, das 30 faltas que o Daronco marcou ele só aplicou dois cartões amarelos. Eu acho que no fim das contas foi uma arbitragem boa. Eu não vi ele cometendo nenhum erro grotesco na partida. Os jogadores se respeitaram muito. Foi um jogo de bola bonito de se ver. O único grande erro grotesco que eu vi na partida foi de outro cara. Foi num ataque do Botafogo que pegou a zaga do Palmeiras desarrumada. E o time carioca chegou com superioridade numérica na grande área. O Murilo foi obrigado a fechar o caminho do Tiquinho. E o Luiz Henrique ficou completamente livre esperando o passe dentro da área. E ia finalizar inteirão com a perna boa. O Tiquinho não tocou a bola. E preferiu chutar mesmo dando um pouco de costas pro gol. Cara o Botafogo tá lutando pelo título do campeonato. Esse tipo de erro não é muito compatível com o time que é campeão de um campeonato tão disputado igual o brasileiro. Por exemplo em 2020 o Flamengo foi campeão com um ponto de diferença do Internacional que foi o segundo colocado. Agora em 2023 o Grêmio viu o Palmeiras levantar a taça com dois pontinhos de diferença. É uma vitória. E esse erro do Tiquinho é num jogo qualquer que tá 0x0. Podia custar o título do campeonato brasileiro. O jogador tem que ter essa noção. Mas ele também teve motivo pra sorrir essa noite. E tudo começou numa recuperação de bola do Bastos. O zagueiro levanta o pé e a chuteira dá uma raspadinha nas costas do Rony. Mas foi lance de jogo. Tudo normal. Assim que ele ganha a disputa, Luiz Henrique observa as condições do lado direito do ataque e percebe a importância da sua presença naquela parte do campo. É o mesmo espaço que dá mensuais e enxerga. Mas quando o lateral percebe que Luiz Henrique está abrindo pra aquela ponta, ele prefere brecar. É porque dessa forma ele evita atrair a marcação do piquerejo pro corredor lateral e assim ele limpa um pouco mais a trajetória do passe. Mantendo o adversário colado com ele mesmo que seja por alguns instantes a mais. Agora Luiz Henrique está no seu cenário preferido e Murilo decide marcar a sua perna esquerda. O zagueiro tem o instinto de proteger o corte pro meio pra evitar uma finalização perigosa e força o atacante a puxar a bola pra perna ruim em direção à linha de fundo. Chiquinho Soares dessa vez se posiciona escondido fora do campo de visão dos adversários. Percebe que Júnior Santos vai afundar pra pequena área empurrando a marcação dos zagueiros pra perto do gol e decide brecar. Ele espera a bola atrás com espaço pra finalizar de frente e marcar o gol da vitória do jogo mais importante do ano pro Botafogo.